Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Prefeitura de Tapes, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde, promove nesta quinta-feira, 9 de novembro, uma ação solidária na Praça Rui Barbosa. O evento, que terá início a partir das 9h30 da manhã, contará com diversos espaços para os tapenses cuidarem da saúde e da beleza. A Secretaria de Assistência Social oferecerá serviços para atualização e cadastro do benefício do Bolsa Família, apresentação dos espaços de convivência oferecidos pelo CRAS, corte de cabelo, entre outras atrações. Já na parte de saúde, serão oferecidos serviços para medição de pressão e dosagem do nível de glicemia, testes rápidos, além da participação de psicólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O evento será realizado nesta quinta-feira, 9 de novembro, a partir das 9h30 da manhã até as 16h30. Música